30 de setembro encerra oficialmente a época balnear, mas no Algarve o céu quase 100% azul, as temperaturas a rondar os 22 graus dentro de água e os 25 fora convidam os mais resistentes a um banho de mar ou de sol. Ainda que em quarteiro o areal mais despido de gente lembra que estão distantes as encentes de agosto com turistas portugueses. Os que contrariam o calendário e enchem as esplanadas e os passeios à beira-mar são sobretudo britânicos, holandeses e alemães. Nesta concessão em quarteira a licença só termina a 15 de outubro. No balanço da época balnear, o mês de agosto ajudou a contornar a crise. Em geral, este ano, o mês de agosto foi um dos bons meses de agosto nos últimos anos, mas o mês de junho, julho e mesmo setembro foi um ano mais fraco relativamente aos outros anos. Por que é que acha que isso aconteceu? Aconteceu, acho eu, que é por causa das escolas, as escolas acabam um pouco mais tarde e os pais quando vêm de férias vêm sempre um pouco mais tarde. E geralmente isso antigamente vinha em julho, agora vem toda a gente no mês de agosto. A época balnear do Malgar fica manchada pela derrocada da Praia Maria Luísa em agosto, que matou cinco pessoas. Outras duas morreram por afogamento em praias não vigiadas.